Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história Hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 21 de janeiro. Em 1945, nasce Peter Kircher, da Status Quo. Em 1959, nasce Paulo Miklos, do Titãs. Em 1955, Chuck Berry lança um compacto com a canção Maybelline. Em 1956, Rock Around the Clock, de Bill Halley, se torna o primeiro rock a entrar nas paradas. Em 1965, os Rolling Stones iniciam uma turnê australiana. Em 1984, Bon Jovi lança seu álbum de estreia. E em 1990, estreia o programa MTV Unplugged com a banda Squeeze. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até! Até!